Excelentíssimo Sr. Presidente, nobres vereadores, vereadora, é realmente um momento transformador, um momento transformador em ter assistido, participado da reunião passada e que, infelizmente, nesse momento político, politiqueiro, as pessoas destroem a outra pessoa, tentando buscar aconchego para as eleições, distorcendo claramente, porque ninguém aqui falou de funcionário, ninguém aqui falou de professor, e não fui eu que comentei, não, mas a gente se sente arrasado, porque nós fizemos para a educação, votando todos os projetos que o prefeito mandou para cá, tudo que foi para beneficiar o funcionário público e os professores, nós fizemos aqui, nós aprovamos. E se ele tiver a vontade de mandar um projeto para beneficiar toda a área de educação, nós estaremos aqui prontos para, nesse final de mandato, parabenizar realmente aqueles que fizeram e que fazem o dia a dia das nossas crianças. O que se falou aqui foi que o Brasil mostrou, o Brasil mostrou, independe de Conceição, independe de Macaé, independe do Rio de Janeiro, mostrou a média nacional. Portanto, trazer para o plenário, essas palavras, realmente nós estamos perdendo a oportunidade de terminarmos o nosso mandato com respeito a todos. é lamentável, é lamentável, é lamentável porque, nesse momento, em que a internet começa a funcionar na nossa cidade, todo mundo assistiu o decorre salteado aí, um secretário, falar um monte de abobrinha, e para falar o meu nome, ele tem a certeza disso, para falar o meu nome, nem vou concluir as palavras que eu tinha que dizer para ele. Palavra sem nexo, quando você avança a nível nacional, é por isso que o nosso município não vai adiante. Porque nós não temos só a nível municipal para resolver os problemas, nós temos a nível nacional. E quando eu disse aqui que é uma covardia, eu nomear 300 pessoas, 200 pessoas, para, nessa hora, ser obrigada a participar de reuniões? Política? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Está tirando dos corpos públicos para ser candidato, diferentemente dos vereadores que aqui estão hoje. quando alguém faz um concurso público, ele está liberado para participar em qualquer município. Aqui ou acolá, mas quando a pessoa é indicada e vem de outro município, é sinal que não valorizamos as pessoas que aqui existem. Facebook é um fake news que ele botou aqui. Ele não devia ter feito uma covardia dessa, porque o que aconteceu nesse município, esse ano ele não falou. Aqui o vereador, aqui, de gravata, xingado e pisoteado. O que aconteceu nessa cidade, ninguém foi no Facebook falar. Citar o meu nome, meu nome significa trabalho, respeito, coerência, pestilho ajudando o prefeito enquanto pude. Hoje peguei outro caminho. O que se comentou foi o índice nacional. E são 16 anos de trabalho do prefeito, né? São 16 anos, ele cansa de falar? Mas ninguém criticou o prefeito, não. Nós criticamos, é que nós precisamos avançar. Mas avançar como? Com o salário michuruca de professor? Que é a pessoa que leva as mais altas, alto escalão nacional em qualquer profissão? É advogado, é médico veterinário, é dentista, é psicólogo, enfim, é ele o professor. Damos dois minutos, vai ser. É ele o professor que leva todos nós para um futuro melhor. Só que eles estão ficando num futuro pior. Porque esse salário mínimo que está aí, de um professor, de um profissional, é realmente desastroso. é bom que este momento está vindo à tona muitas outras coisas. E que nós tenhamos calma, porque vereador não está aqui de brincadeira, vereador não está aqui para criticar A, O, B ou C, não. Nós estamos aqui para exercitarmos a nossa conduta para com a população de Constituição Macabu. Estamos preparados. Mande um projeto para cá aumentando o salário do professor para ele ter mais carinho, mais amor com nossos filhos que nós vamos aprovar. Quando ele falou, citou o meu nome de mais alguns vereadores, ele deveria ter citado assim, ficamos devendo na agricultura estrada, ficamos devendo na agricultura insumos, ficamos devendo na agricultura maquinários, deveria ter citado, ficamos devendo a morosa que já foi desapropriada uma vez para os funcionários da prefeitura há 20 anos atrás. Deveriam ter olhado para o saneamento básico botado, saneamento básico que nós fizemos, arranjamos tantos empregos, tantas indústrias para aqui, turismo, iluminação pública que apoiamos para que ele tivesse sustentação dessa oportunidade ao município de crescer. Portanto, senhor presidente, eu hoje faço a lamentação realmente. Foi lida aí a moção de pesar. Eu quero encerrar o meu discurso parabenizando, né, com os meus sentimentos dessa família, com os meus sentimentos, mais profundos sentimentos, os meus mais profundos sentimentos, que quando cheguei em 1976 aqui nessa cidade, foi quem eu conheci como produtor rural, um dos, mas que tinha o comércio era ele. Eu era cliente ativo do supermercado Beto. honestidade, sinceridade, carinho, amor, é uma pessoa que realmente tem que nos deixar tristes pela sua partida. Uma partida que vai doer e vai doer muito, porque todos nós conhecemos, né, de perto o que realmente essa pessoa marcou em Conceição no Macabu. Presidente, eu vou encerrar aqui minhas palavras e dizer o seguinte, que este final de ano não seja como nos anos anteriores, né, que a gente possa ter uma conduta digna de ser representante deste povo. Obrigado, Presidente.